Abertura Abertura Em duasTheta Em duas Mat Commerce Velha No Um Na Atleta Na Atleta Na Atleta Na Atleta Mais E coloca a cabeça e bate E coloca a cabeça e bate Bate, bate, bate Neguinho, não vai Neguinho É Neguinho O triano é com a esquerda Neguinho Vai bater, vai bater Bate, bate Bate, bate Bate, bate que ele vai pilhar Bate, bate Uma mão estabilizada, uma mão no chão E a outra batendo Isso 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 Bate 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 Boa Neguinho Triângulo Fecha Triângulo Fecha Triângulo Fecha Sai pro braço Isso Fulsa Fulsa da cabeça, fulsa Fulsa Sui Toca ele, soca, neguinho E isto Vai fechando E isto Suca a cabeça dele, foca Na caléria Suca a cabeza dele, foca Na caléria Vai na caléria Vai na canela, Neguinho! Vai, vai, Neguinho! Neguinho, na canela, na canela, Neguinho! Vai cantando aí, vai! Na canela, na canela! Na canela, Neguinho! Fica na canela, Neguinho! Na canela, Neguinho! Ajusta, ajusta, ninguém! Ajusta! Ajusta, ajusta! Isso! Neguinho! 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 Ajusta! Neguinho! 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 Valeu, neguinha! Valeu, neguinha! Valeu, neguinha! Valeu, neguinha! Valeu, neguinha! Tá filmando que vai registrar, garoto! Viu, caralho! Viu, caralho! Viu, caralho! Viu, caralho! Viu, caralho! Viu, caralho! Viu, caralho!